Boa tarde a todo mundo. Um prazer e uma honra estar dividindo a mesa com os meus colegas aqui. É muito bacana você vir num evento onde a gente fala sobre desenvolvimento com uma agenda propositiva e inclusiva. Por que uma agenda inclusiva? Porque somos seres de almas boas? Porque somos pessoas que clamam por justiça? Porque temos uma espiritualidade evoluída? Ou será que é impossível ter desenvolvimento de verdade se não houver inclusão? Será que é possível ter desenvolvimento de verdade com uma desigualdade crescente? Ou com uma desigualdade nos níveis que a gente tem hoje? São perguntas que eu acho que mais do que nunca a gente deveria estar se fazendo. A gente vive num dos países mais desiguais do mundo. Existem vários índices que medem desigualdade. Segundo alguns desses índices, nós somos o país mais desigual do mundo, de todos os estudados, mais do que os países da África subsaariana, mais do que os países do Oriente Médio, que tem os sheiks, mais do que os países da América Latina, que são mais pobres do que a gente, mas muitas vezes menos desiguais. E isso é um dos grandes freios de desenvolvimento do país. Eu passei a vida inteira trabalhando no mercado financeiro, estudando, me debruçando sobre os livros, onde ainda costumo me debruçar. Estava agora estudando mais um dos livros no tempinho que me restava antes dessa palestra. Mas a verdade é que eu percebi que na vida eu tinha feito só isso. Eu era um bom fazedor de provas. Era um cara preparado para repetir coisas que eu já tinha lido ou ouvido em algum lugar. E repetia bem. Tenho uma capacidade de memorizar relativamente boa. Eu lembro, nunca falei isso em uma palestra, assim, quando eu tinha 15 anos numa aula nos Estados Unidos, o professor ia dar meio ponto na prova em inglês, para quem decorasse mais casas decimais do pi. Até hoje eu lembro. 3, 14, 15, 9, 2, 65, 35, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 1, 6, 9, 3, 9, 9. Acabou o ar, mas segue adiante. E eu tinha. E vocês podem que está gravado, então vocês podem checar depois que vocês vão ver que bate. Mas, e aí? E aí? A verdade é se aí. A gente cria teorias, a gente cria teses, a gente cria modelos para tentar representar o que é. Mas o que é é soberano. O que é acontece. Se a gente tiver todos os livros de economia do mundo perdidos, queimados, enterrados, no dia seguinte a gente vai continuar tendo que gerir a nossa casa. Oikos nomos, gestão do lar em grego. A economia continua existindo sem os livros. Mas os livros não tem o menor valor se nós deixarmos de existir. Um americano, uma vez, falou uma frase muito boa, que ele diz que todos os modelos econômicos estão errados, mas alguns são úteis, pelo menos. E a verdade é que, de uns tempos para cá, eu resolvi redescobrir essa gestão do lar. Como funciona, na verdade. E tive que me despir de todas as certezas que eu imaginava ter sobre a economia. Certezas geradas ao longo de 20 anos de mercado financeiro, trabalhando em algumas das maiores instituições do país. E como sócio delas durante um bom tempo da minha vida. Banqueiro mesmo, esse palavrão. E aí, começando a estudar a desigualdade, eu cheguei num dado momento onde eu falei o seguinte, olha, estudei até aqui a desigualdade, só que uma coisa é estudar. Outra é o seguinte, e aí, como é viver a desigualdade, sofrer a desigualdade, ter a dor da desigualdade? Eu tinha ido até o ponto de ser simpático à desigualdade. Simpático, do grego, sim, mas pates. Pates, sofrimento, sim, ao lado. Empático é dentro, dentro do sofrimento. Resolvi, então, viajar e morar em comunidades das mais pobres do Brasil. E comecei uma trajetória que me fez verdadeiramente aprender economia. Eu acho que a gente vive num país onde boa parte das pessoas não está nem aí para os mais pobres. Alguns poucos querem aprender sobre os mais pobres, mas ninguém quer aprender com os mais pobres. E é preciso, para isso, humildar-se, e como o Papa Francisco fala, humilhar-se. Porque ser humilhado é algo deplorável, detestável. Mas humilhar-se por opção não é, porque humilhar vem do radical humus, terra, ou seja, se colocar abaixo para que o conhecimento flua. O mar, dizem que só é maior do que todos os rios, porque ele está abaixo de todos eles, por isso que a água corre. Se ele quiser ficar acima, ele seca. E a verdade é que nós vivemos no mundo, eu passei 20 anos no mercado financeiro, participo de vários debates, vou para Brasília, Congresso, etc. Um monte de gente com uma pompa enorme querendo impor aquela sua ideia, com muita arrogância, que quer dizer arrogância, aquele que não roga, aquele que não precisa ouvir a opinião de ninguém, aquele que já sabe o que tem que ser feito, mas que vem fazendo há décadas e vem levando a gente cada vez para um lugar pior. As mesmas pessoas, as mesmas coisas, as mesmas ideias, e a gente acha que o que está errado é a dose, que a gente tem que aumentar a dose. E a boa notícia é que as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. A má notícia é que são muito mais difíceis. Uma vez perguntaram para o maior equilibrista do mundo como ele fazia para cruzar de um edifício para o outro. Ele falava, o que eu faço é muito simples, eu ponho um pé na frente do outro certinho no meio da corda. Mas é difícil, rapaz, não é isso? É simples, mas é difícil. Porque viver em comunidades significa dividir os recursos, a riqueza que nós temos à disposição e que podemos criar, de modo a fazer com que todos nós tenhamos condições para seguir produzindo essa riqueza que vai seguir sendo redistribuída para alimentar o processo. Isso é economia. Sempre começa de abrir mão de uma riqueza que a gente tem. A gente, para ter o crescimento, o desenvolvimento, no começo a gente fica mais pobre. Eu quero plantar um milho, eu pego umas sementes de milho, cava um buraco, ponho no chão, jogo uma água, eu fiquei mais pobre o meu esforço, a energia que eu gastei, fiquei mais pobre as sementes de milho, fiquei mais pobre a água que eu joguei, e se cai uma geada? E se cai um temporal? Eu não vou ter nada. E perdi tudo aquilo, eu fiquei mais pobre aquilo. Eu corro logo, então, depois, esse risco, essa incerteza se vai dar certo ou não. E se dá certo, sim, uma riqueza maior do que no começo. Investimento, risco, retorno. O processo econômico inteiro. E esse investimento vem de quem? Vem dos membros do grupo, da comunidade. Que a gente, hoje em dia, chama essa nossa maior de nação, mas sim ainda uma comunidade, comuns a uma unidade. Apesar de eu ter dificuldade de chamar o que a gente vive uma nação, quando a gente perdeu tanto o conceito de grupo, não existe nação sem grupo. Você sai ali na rua, tem uma pessoa morrendo de fome, com um filho que está doente, etc. Você olha, não tem nada a ver com isso. Como dizer que a gente faz parte do mesmo grupo, da mesma tribo. Mas a verdade é que deveríamos, e isso você aprende nas comunidades mais pobres. Que a força de um grupo, ela vem não do indivíduo mais forte, mas do indivíduo mais fraco. Os três países com maior IDH do mundo, que são Noruega, Suíça e Austrália, não tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. Não são países que têm os ricos mais ricos, mas são países que têm pobres muito ricos. Por que isso? Porque você faz com que todos possam participar desse processo de geração de riqueza. Aí a resposta da necessidade da inclusão. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Você pode botar 10 elos de titânio e um elo de papel, você não levanta nada, ela estoura no elo de papel. E por que isso acontece? Aqui a turma, aqui eu sei que a maior parte da turma não é de Campo Grande, mas tem muito pescador por aqui, que eu sei, em Campo Grande. E o pescador sabe que se você sair para pescar, não é todo dia que você consegue pegar peixe. Quando eles tinham uma tribo, antigamente eram 10 pessoas naquela tribo, se eles dependessem só do peixe que ele pegava, e aqui peixe como uma alegoria para uma caça, para uma busca por frutas ou por qualquer riqueza que eles precisavam para sobreviver, eles provavelmente não chegariam vivos até a próxima vez que eles tivessem sucesso no seu processo de geração de riqueza. Então, dois conceitos eram absolutamente essenciais, a redistribuição e a reciprocidade, porque bastava que um conseguisse gerar riqueza para distribuir um pedaço dessa riqueza que ele gerou e fazer com que todos no dia seguinte acordassem com o mínimo de condição para que um novamente só precisasse ter sucesso na sua busca. É por isso que existe a redistribuição e a reciprocidade como algo automático, ou seja, hoje eu abro mão de um pedaço do que eu gerei, porque sei que amanhã você vai abrir mão de volta para mim. A gente foi crescendo, se tornando complexo, criando feudos e propriedades privadas, etc., mas o conceito ainda é o mesmo. Isso é tão natural que quando você vê na televisão leões caçando, outros animais caçando, nenhum animal quando caça, que é um caçador, ele come sozinho a caça. Você já viu um leão caçando? No momento que ele caça, todos vêm comer. Por quê? Porque no dia seguinte o grupo tem que estar forte. E a gente tem feito do Brasil um grupo extremamente frágil, que se orgulha de ter vários bilionários, mas é um dos países mais frágeis entre os mais ricos do mundo. Temos aqui, sei, vários servidores públicos. Vocês viraram inimigos públicos. Como aceitar que um servidor público vira um inimigo público? Olha o nome. Um servidor, ele vive para servir ao bem comum, ao público. E ele vira um inimigo. E a gente quer dizer que vive numa nação? A gente quer dizer que tem essa noção de grupo quando aqueles que representam o grupo são odiados pelo grupo? Existe muita coisa para melhorar no serviço público? Existe. Claro que existe. Pode ser modernizado, pode ser mais produtivo, pode ser mais eficiente. Claro, como várias empresas podem ser também. Agora eu digo, 12 milhões de servidores públicos no Brasil, incluindo os militares, civis das três esferas. 12 milhões. Receberam no ano passado pouco mais de 700 bilhões de reais. Os 200 bilionários brasileiros aumentaram sua fortuna em 230 bilhões de reais no ano passado. Três vezes menos só para um grupo que é 60 mil vezes menores de pessoas e que não produziram nada além de gerenciar o capital que eles acumulam. 20 mil vezes mais dinheiro por pessoa. E os verdadeiros vilões do Brasil são os servidores públicos. A gente tem que entender que o Estado não é nada além de um redistribuidor de riqueza. É claro, ele legisla para poder fazer com que as nossas relações entre nós e entre nós e o ambiente que nos cerca sejam controladas, mas principalmente, sob o ponto de vista econômico, ele é um redistribuidor, vamos usar de dinheiro agora. Eu não gosto muito de usar a palavra dinheiro, porque ela confunde. Mas vamos usar. O que o Estado faz? Ele escolhe de quem ele tira e quanto ele tira, e para quem ele dá e quanto ele dá. E o legado que fica no meio é só isso que o Estado faz. É só isso que o Estado faz. Quando ele escolhe de quem ele tira e quanto ele tira, ele dá o primeiro recado. Para que lado ele quer o desenvolvimento? Que atividade que ele quer que as pessoas se concentrem em fazer? Se ele taxa o cigarro muito alto, ele está dando algum recado. Se ele taxa as pessoas de um determinado setor ou que tem a partir de um determinado valor de dinheiro com uma certa alíquota, ele está dando um certo recado. Independente de certo ou errado, recados são dados, isso é um fato. E estímulos são dados à medida que esses recados são entendidos. E quando ele distribui esse dinheiro, ele pode gerar efeitos econômicos absolutamente distintos. E a gente parece ter perdido essa noção. Eu vi economistas superrenomados há um tempo atrás falando num jornal grande, falando assim, está provado que o gasto público não ajuda no crescimento. Veja só, nos últimos anos aumentou o gasto público e não cresceu. Eu falei, caramba, mas aí não precisa estudar seis anos para você fazer uma análise sofisticada desse jeito. Gente, vamos fazer um exemplo bobo aqui. O Estado pega o seguinte, um bilhão de reais e colhe de impostos. Ele escolhe de quem ele vai colher esses impostos. E aí ele escolhe o seguinte, olha, eu vou pegar esse um bilhão de reais e vou dar para um milhão de pessoas. É uma opção que ele pode fazer, como se fosse um Bolsa Família da vida. Ele vai dar para um milhão de pessoas, mil reais para cada uma. Essas pessoas vão pegar, provavelmente vão no mercadinho, comprar uma carne, um caderno, alguma coisa. O mercadinho vai ter que repor seus estoques, vai ter algum efeito econômico de girar a economia aquilo. Ou ele pode chegar e falar o seguinte, olha, eu não vou dar para um milhão de pessoas esses mil reais, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir cinco pontes, dez escolas, cinco hospitais, três portos e para construir isso eu vou contratar um milhão de pessoas e cada uma vai receber mil reais. Os mil reais continuaram chegando na mão de um milhão de pessoas, mas ficou um legado. Que serve como o primeiro passo para o próximo processo de construção de riqueza, que vai usar isso que ficou como o primeiro degrau da escada. Ou ele pode chegar e falar o seguinte, olha, eu vou escolher mil pessoas e dar um milhão para cada uma. Sem elas fazerem nada também. Provavelmente elas vão poupar um bom pedaço desse dinheiro, porque ninguém consegue gastar esse dinheiro todo. O dinheiro não vai voltar todo para a economia, mas está redistribuído. Então, são três maneiras diferentes onde o governo gastou a mesma coisa e três impactos absolutamente distintos. Aliás, eu não gosto de usar a palavra gastou, porque governo, é impossível um governo gastar o dinheiro no sentido que as pessoas têm na cabeça de que o dinheiro sumiu. Ah, gastamos 120 bilhões de reais com a saúde. Pô, deve ter algum hospital que enterram. O dinheiro não tem. Todo centavo que passa pelo governo vai parar na mão de uma pessoa. Pode parar na mão de uma empresa, mas as empresas são figuras jurídicas que representam pessoas. No final, todo centavo vai parar na mão de uma pessoa. Um Estado é um redistribuidor de pessoas para pessoas, deixando um legado. Um bom Estado é aquele que escolhe bem de quem tirar, para quem dar, e o legado que fica, para que essa sociedade siga de uma maneira saudável, construtiva, sempre forte nesse processo de geração de riqueza e preservação da sua força como grupo. Essa é a definição de um bom Estado. No Brasil, como funciona esse processo? Nessa hora de tirar, tiramos quase 50% dos impostos sobre consumo. Impostos que pegam mais os ricos ou os pobres? Os pobres. Por quê? Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Temos uma das maiores cargas tributárias sobre o consumo do mundo. E o rico? Ele não gasta. Quando eu digo rico, não fiquem preocupados. Não estou falando com vocês. Não é quem tem jipe renegade em casa, essas coisas. Rico é rico mesmo, de verdade. O rico não gasta tudo que ele ganha. Está vendo? Tive o pessoal que estava com raiva de mim, até deu uma relaxada agora. Não é com vocês que eu estou falando. Vocês e a gente estão no mesmo barco. Então, o seguinte, esse pessoal, gente, que tem tanto de que não consegue gastar, o imposto sobre consumo pega muito pouco nele. E sobre a renda, entra, não é o Eduardo que está falando, no site do Ministério da Economia, e veja, relatório de carga tributária, o último que tem, é o de 2017, lista de todos os países, o que tem a menor carga sobre renda, ganhos de capital, lucros e dividendos? É o Brasil, é o menor de todos. Somos um paraíso fiscal para os ultra-ricos. E aí, ele não paga o dinheiro quando recebe, em termos de impostos. Impostos. E aí, o que ele faz com esse dinheiro? Aplica. Aplica onde? 72% da poupança privada brasileira está na dívida pública, que paga o quê? Juros. Que são bancados com o quê? Com os impostos, principalmente, de consumo. Um Robin Hood às avessas. Uma máquina de tirar dinheiro dos mais pobres e dar para os mais ricos. Eu costumo comparar uma comunidade, uma sociedade, a um parquinho de areia, onde todos estamos brincando. E a areia é a riqueza que tem para ser distribuída. Riqueza é limitada, é finita. Dinheiro, não. Dinheiro, a gente constrói mais 20 casas da moeda, imprime quanto quiser. Dinheiro é ilimitado, potencialmente. Por isso que a gente confunde. Riqueza não é finito, como a areia de um parquinho. Nesse parquinho, todas as vezes que você olhar e tiver um monte de areia, em algum lugar você pode ter certeza que tem o quê? Um buraco. É impossível fazer um monte sem fazer um buraco. E o que os países mais desenvolvidos do mundo têm são um mecanismo para todas as vezes que os montes ficam muito altos, derrubar um pouco de areia para que todo mundo siga brincando, gerando riqueza, fazendo com que o país se desenvolva. Com montes e vales. Nunca totalmente plano. Por quê? Porque já mostramos que todas as nações que buscam ser absolutamente iguais ou que são incrivelmente desiguais, só conseguem manter a sua situação com muita violência e autoritarismo. Como engenheiro, estudei que ter alguns graus de liberdade, deixar que a estrutura se mova, traz solidez para a estrutura. Agora, se uma estrutura mexe muito, ela não consegue parar de pé. E se você não dá nenhum grau para ela se mexer, ela também é extremamente frágil. E é exatamente quando você permite que essas pessoas sigam com areia no buraco, que elas brincam e geram riqueza de volta para o país. Veja que os Estados Unidos, o nosso grande exemplo atualmente, e vamos pegar a Inglaterra também, depois da Segunda, da Primeira Guerra Mundial, sabe qual era a alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos? Mais de 70%. E depois da Segunda Guerra Mundial? Mais de 90%. Na Inglaterra, 98%. O que isso queria dizer? Olha só, caiu um monte de areia para fora do parquinho. Guerra? Você destrói riqueza. Não pode ter monte acima desse tamanho. Se tiver monte acima desse tamanho, significa que vai ter um monte de buraco, ninguém vai brincar, a gente não cresce. Mas o que acontece? No Brasil, a gente tem esse monte de buraco, tem montes altíssimos, se orgulha de ter bilionários entre os maiores bilionários do mundo. Nossos cinco maiores bilionários, os cinco moram fora do Brasil, nenhum deles trabalha diretamente em algo produtivo, são banqueiros, vai, um produz cerveja, tem alguma utilidade. nada que faça a gente se orgulhar de tê-los como aqueles que mais acumulam bens e posses no Brasil e fazemos com que a maior parte da população seja absolutamente dependente e não possa escolher os seus caminhos. Não há nada mais frágil do que o discurso do governo e dos governos que vieram dizendo o seguinte, ah, não, isso aqui é porque nós defendemos a liberdade das pessoas. Ora, que liberdade? Se quem nasce numa favela no Rio de Janeiro ou em São Paulo não escolhe a hora que ele pode sair de casa, nem a hora que ele pode chegar, não pode escolher o colégio onde o filho vai estudar, não pode escolher o lugar onde ele vai comprar o gás, o botijão de gás, não pode sequer escolher a profissão que ele vai seguir. Quantos grandes violinistas, quantos grandes médicos, advogados, a gente perde para dirigir uma bicicleta que entrega comida? Isso é liberdade? Isso é liberdade? A gente vive num dos países com menos liberdade do mundo para os pobres e o que a gente não percebe é que a nossa liberdade também é cerceada pela falta de liberdade desses mais pobres. A gente nasceu num dos países que tem a bênção de ser um baú de riqueza. Temos petróleo, água potável, a maior floresta do mundo, recursos minerais, terras cultiváveis, gente para poder consumir e fazer essa economia girar. Temos tudo, vários países conseguiram uma situação absolutamente desenvolvida com um deles, nós temos todos, mas a chave do baú está na mão de meia dúzia de pessoas por causa desse nosso sistema. Porque a variável a ser otimizada no país que a gente vive, no modelo que a gente vive, não é a riqueza, é o poder. Preferimos ter um país com menos riqueza e mais controle de poder. Preferimos ter um país onde ainda vendemos apartamento com quarto de empregada, que não é nem empregado, é empregada, é racista e machista, mais termos esse poder nas mãos. Porque dividir riqueza gera riqueza, mas diminui concentração de poder. Quando você faz com que as pessoas possam, por exemplo, pegar dinheiro emprestado, se financiar numa taxa abaixo do que elas conseguem gerar de riqueza, comprando uma terra, comprando uma máquina, alugando um espaço, o que elas fazem? Elas passam a ser donas do seu próprio caminho. Elas passam a ser donas de sua própria terra. Elas passam a ser donas de suas próprias máquinas. E, com isso, conseguem potencializar, dar tudo aquilo que elas sempre tiveram para dar em termos de potencial de geração de riqueza para o país, mas deixam aqueles que há muito tempo se afastaram do processo produtivo, porque no Brasil, para ser rico, você precisa nascer filho de rico. É o segundo país com menos mobilidade social do mundo, segundo a OCDE. Nove gerações, até alguém que nasce entre os 10% mais pobres para chegar na classe média. Na renda média, perdão, nove gerações são 225 anos. Só perdemos para a Colômbia e somos empatados com a África do Sul. Então, essas pessoas que são as donas do capital, elas falam, eu sou 100% dependente deles. Eu não posso deixar que eles cruzem esse fosso e sejam donos do seu caminho, porque se eles forem donos do seu caminho, o meu caminho se torna frágil e vazio. E aí, ficamos de joelho em relação ao que essas pessoas decidem. E o que elas decidem sempre vai ser no sentido de tornar a mão de obra mais barata. Reforma trabalhista, qual o objetivo? Tornar a mão de obra mais barata. Ponto. Quando você faz com que a mão de obra possa negociar menos o seu valor, quando você faz com que a mão de obra possa trabalhar em muito mais condições, você aumenta a oferta. Lei de oferta e demanda, você aumenta a oferta e o preço cai. Reforma da Previdência, você faz com que as pessoas tenham que trabalhar até o fim da vida. Tem mudanças para fazer, gente, nas leis trabalhistas? Sempre tem. O mundo vai mudando e a gente tem que ir se adaptando, claro. Tem mudanças para fazer nas leis que regem o sistema de seguridade social? Tem, claro que tem. Mas o que nós estamos fazendo são leis que diminuem esse custo. Porque para as pessoas que dominam o capital, não existe esse conceito de pessoas. Existe uma linha do Excel, que é o custo que elas representam. E esse custo tem que ser minimizado, como o custo de energia, como o custo da água, como o custo do aluguel. É só mais um custo. Se a gente quiser verdadeiramente recuperar a nossa democracia, recuperar o nosso desenvolvimento e desenvolvimento de uma forma mais ampla, a gente tem que ser forte como grupo e valorizar o nosso grupo e abandonar os conceitos econômicos que a gente repete porque um dia ouviu. A gente fala que o Brasil tem um problema que não tem poupança interna, mas esquece que todos os dias o Banco Central vai e enxuga 1,2 trilhão de excesso de liquidez do mercado. Como é que falta poupança se a gente tem 1,2 trilhão de excesso de liquidez? Falta é essa poupança que tem voltar a níveis que as pessoas possam usar como investimento. A gente diz que o câmbio é bom estar em quatro e pouco porque a gente fica mais competitivo com o resto do mundo. E esquece que não existe competitividade sem ter produtividade. Não adianta nada ter o câmbio acima de quatro se a gente com a estrutura que tem aqui defasada tecnologicamente décadas do resto do mundo consegue produzir muito menos que lá fora. É melhor ter um câmbio a dois e ser muito produtivo do que um câmbio a quatro e ser um país arcaico nos seus processos de produção. A gente tem que parar de repetir frases feitas e a gente tem que conhecer um pouco mais o que faz esse nosso processo de produção e distribuição de riqueza funcionar no Brasil. Sinceramente, eu acho que já passou da hora da gente se aproximar daqueles que sofrem com os efeitos da desigualdade no Brasil. A gente tem muito a aprender com eles e juntos encontrarmos os verdadeiros vilões desse país. A gente está olhando para o lado errado enquanto a gente fica discutindo o da direita, o da esquerda, o fulano A, o fulano B. A gente esquece que a gente, na verdade, está defendendo os nossos carrascos de estimação. A gente criou carrascos de estimação. Eu queria finalizar dizendo a felicidade que eu tenho de ontem participar de um debate sobre democracia e hoje sobre desenvolvimento e estar fazendo um discurso muito parecido nos dois, porque eu acho que são duas coisas que andam juntas. Eu queria falar de coração que nesse momento onde estou diante de vários servidores públicos, nós todos deveríamos entender que é um momento de Brasil onde servidores públicos, formalmente ou não, deveríamos todos ser servidores públicos, servir ao bem comum, resgatar o conceito de nação e tentar encontrar os elos fracos dessa nossa corrente para juntos podermos carregar o país para um lugar melhor. Muito obrigado.